Estamos aqui na trilha do Lafim, o Kiko vai passar Vai passar com o seu jipe aí, vai tentar passar que deu uma encalhadinha Dá hora Kiko, bota a pressão aí Aê Toca assim, toca lá Flávio, bota aí Toca lá Flávio, bota a pressão aí Vai lá, bota a pressão aí Vai, vai, vai que estão filmando aí Estamos aqui na trilha do evento 2014, o Kiko já passou com a sua viatura O Kiko está aí na filmagem também, agora o Flávio vai passar aí Vai, vai, espera lá Flávio O fotógrafo Lousa já está chegando aí Vamos ver O Flávio vai passar no atolador aí Não, não, eu vou aí Passou, rapaz Não, lá Agora vamos ver o Mega com a sua chaleira Avanha a panela de pressão Avanha a panela de pressão Avanha a panela de pressão